E hoje é dia de Santo Expedito, conhecido como Santo das Causas Justas e Urgentes. E a cidade que leva o nome dele, está desde cedo recebendo fiéis de todas as partes, não só do Estado, como de outras partes do país, para agradecer as graças alcançadas. E o repórter Rubens Nakato está ao vivo lá em Santo Expedito e ao vivo conversa com a gente. Estou vendo que a fila está gigante, hein, Nakato? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Casa Grande, olha, movimento muito grande mesmo, desde o início da manhã. A fila aqui, não sei se a imagem dá para pegar aqui, mas ela parece só pequena, viu? Porque ela está bem longa, se estendendo para mais de quatro quarteirões. Para chegar nesse ponto que a gente está aqui agora, o pessoal está levando em média duas horas, viu, que está na fila. Vamos saber a opinião, sol está forte, mas a fila é grande também, né? É, bastante. Mas vale a pena? Vale, com certeza. O esforço válido, né? Válido. Você viu, né, Casa Grande? Movimentação muito grande, o pessoal fica na fila mesmo. Por quê? Para chegar aqui na igreja, para visitar aqui. O pessoal está entrando aqui, olha, eu vou entrar aqui, vou pedir para o Gilberto me acompanhar, para a gente mostrar essa movimentação. Olha só, o pessoal vem até aqui à igreja, para ver lá a imagem de Santo Expedito, para poder prestar aí as homenagens, tirar uma foto, tocar a imagem do santo. É muita gente aqui, viu, Casa Grande? Segundo a igreja, a organização, são esperadas aí cerca de 50 mil pessoas nesse dia de Santo Expedito. A gente continua caminhando aqui para dentro da igreja, para ouvir aqui, a gente percebe que tem muitos depoimentos de fé, muitas palavras emocionantes que as pessoas falam para a gente. Gente, eu vou conversar aqui com uma senhora, chega aqui, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está conversando com o pessoal, tem muita história de emoção aqui, né, de gratidão, de fé. Motivo, é especial para estar aqui hoje? É especial. Ele é muito poderoso, o Santo Expedito, né? Fiz uma promessa e foi cumprida e estou aqui para agradecer ele, porque ele é muito bom. Tem que agradecer. Tem que agradecer e muito ainda, né? Tá certo, ficou muito tempo na fila? Fiquei, duas horas mais. Mas vale a pena? Vale a pena, graças a Deus, valeu a pena. Estou aqui, já perdi, né? Tá certo, obrigado pela sua participação aqui. Olha só, o dia de Santo Expedito hoje, né, toda essa movimentação que a gente está vendo aqui, foi preparado, lógico, toda uma estrutura para receber esses fiéis, esses devotos. Tem praça de alimentação ali fora, do lado de fora aqui da igreja. O pessoal vai poder vir aqui e se divertir também com a família, que vai ter shows também. E olha, logo mais, daqui a pouquinho, ao meio-dia, o pessoal das comitivas, né? Aqui na avenida, aqui na frente, chegam as comitivas de cavaleiros, vai ter uma cavalgada aqui também. Programação bem extensa para esse dia de Santo Expedito. E também, durante o sábado e o domingo também, essa programação se estende até o dia 23. Casa Grande. Ricardo, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com mais algumas pessoas, eu vi que a fila está longa, vamos ver aí o motivo pelos quais as pessoas estão indo aí agradecer. Tenta arrancar de alguém, vê se alguém conta, revela pra gente qual foi a grauça alcançada aí com o Santo Expedito. A gente sabe que tem muita gente de fora, que não só da região, que vai até Santo Expedito hoje, né? Muita gente de fora, assim, viu, Casa Grande? De vários estados do país, tem muitas comitivas, pessoal, tem gente que vem de bicicleta, tem gente que vem a pé, tem gente que vem de moto. Como eu já disse, né, a comitiva dos cavaleiros, a cavalo. Vamos saber aqui, deixa eu perguntar pra senhora, é uma graça alcançada, é por isso que está aqui hoje? Com certeza. É. Pode falar qual foi essa graça? Ah, ontem mesmo eu fiz um pedido, hoje eu já recebi, meu filho estava desempregado, eu pedi, ele já foi trabalhar hoje. E bênção, né? É, uma bênção. Veio agradecer o seu pedido. Muito, muito, só temos que agradecer. Eu estou vendo aqui atrás, a senhora também está até emocionada. Sim, também, a gente agradece todos os dias, as bênçãos recebidas por ele e por todos, né, da família e tudo. Aqui a gente nunca deixa de vir os dias dele, sempre a gente vem, sempre dá o jeitinho e a gente vem. Essa emoção, significado, o que é santo expedito pra senhora? Com certeza, santo expedito é uma bênção de Deus, é um, é um, acho que ele é, é, em forma de um anjo, que Deus enviou pra nós e pra todos nós. Tinha que vir aqui hoje? Tinha que vir. A senhora é de onde? De Tarabai. Tarabai, é. Tá pertinho, né? Tá pertinho. Muito obrigado, muito obrigado pela sua participação. Viu só, né, são vários depoimentos aí de fé, de graças alcançadas e por isso mesmo que o pessoal lota aqui a pequena cidade de santo expedito, que tem cerca aí de 3 mil habitantes, olha só, né, são esperadas 50 mil pessoas. Então essa movimentação é muito grande mesmo e a gente só vê coisa bonita aqui, né, só vê depoimento legal aqui, casa grande. E isso é importante, né, na casa, independentemente da religião, a gente respeita a fé de todos e o poder da fé é muito forte. A gente vê as pessoas realmente com os olhos cheios de lágrimas justamente por conta do agradecimento a seu expedito. Obrigado pela participação, Nakato. Bom dia pra você.